Dois jornalistas saem em viagem pelas fronteiras do Rio Grande do Sul. E o resultado está exposto na Galeria Mascate, aqui em Porto Alegre. Do município de Derrubadas, no norte do estado, até o Chuí, a viagem de inverno de Eduardo Veras e Marco A.F. teve como destino a fronteira. Dois jornalistas, habituados ao meio urbano, foram conhecer o território limiar do estado para registrar suas impressões. A gente tinha, na verdade, mais a pretensão de simplesmente percorrer esse espaço. E o que a gente encontrou lá é muito já algumas coisas que a gente imaginava, de que, por exemplo, que a fronteira é algo que, ao mesmo tempo que ela separa, ela une muito. Então, na verdade, a gente acabou vendo muito mais pelo lado onde essa fronteira, por ser permeável, ela vai unindo os dois lados, muito mais do que dividindo. Nesses encontros, o que acontece é que as pessoas querem saber o que a gente está fazendo. Tu acaba sendo um ser estranho, exótico. E a forma que a gente conseguiu de lidar com isso era dizer que a gente era jornalista fazendo uma reportagem. Então, a gente acaba meio que, não mentindo, mas, né, meio que subvertendo essa coisa que a gente estava negando, assim, e meio que assimilando esse lado para poder se fazer entender. O material produzido durante a jornada foi publicado em um blog na internet. Agora, uma seleção de fotografias está exposta na Galeria Mascate. A gente decidiu pela publicação sem algo parecido que remeta a um jornal. Então, ele tem as páginas todas soltas, com os textos e as imagens conversando bem, assim. E bem para dar quase que para brincar com essa nossa situação de fazer um... A gente está brincando com um jornalismo preguiçoso, assim, né? Um jornalismo que não está atrelado a uma realidade ou com uma preocupação de dar conta de um fato, né? Então, ele transita, mas ele acaba sendo outra coisa, né? Ele não é um... Por não ser jornalismo, aquilo lá não é um jornal, né? Mas acaba dialogando com essa ideia. Foram 14 dias na estrada. O percurso da fronteira em si é em torno de uns 1.500 quilômetros, mas aí tem mais uns 1.000 de ida e volta, né? Porque a gente partiu de Porto Alegre e foi até o norte, costurando, depois foi costurando a fronteira até o sul e depois volta para Porto Alegre. Então, deu quase uns 3.000 quilômetros. No próprio percurso da viagem, a gente não tinha roteiros muito definidos. A gente tinha algumas ideias de algumas coisas que a gente queria ver, que a gente queria conhecer, mas era sempre um roteiro que surgia de um dia para o outro, assim, né? O que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai até tal ponto, daí a gente... Vamos tentar ver tal coisa. E a gente tentava e nem sempre a gente conseguia. Muitas vezes se frustrava, mas isso acabava fazendo parte da história também, né? E acaba sempre surgindo outras coisas, né? E isso a gente estava muito aberto, assim, ao acaso, aos pequenos desastres até, às vezes, que rendiam uma história. Então, a gente acabou assumindo também no trabalho isso de que era um trabalho de percurso mesmo. Ele não queria se aprofundar em nada, né? A gente assumiu isso de que a gente está de passagem aqui e a gente está relatando o que a gente está encontrando. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba se atendo muito mais ao cotidiano e a própria história da viagem. É quase como se a viagem fosse um personagem dentro dessa história, né? E aí 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 E aí